Boa noite. Livremente adaptado do livro de Milton Ratum, Órfãos do Eldorado narra o retorno de um homem à sua cidade natal e à sua história para reencontrar o pai e os seus conflitos familiares. Ao se apaixonar por uma mulher misteriosa, sua vida passa a oscilar entre a fábula e a tragédia numa trama que tem na força da natureza uma metáfora para paixão e existência humanas. O filme estreia em ficção do documentarista Guilherme Coelho, abriu a mostra de cinema de Tiradentes e nós conversamos com o diretor e com a equipe de protagonistas sobre essa história de encantaria filmada em uma mística Amazônia. O Órfãos do Eldorado é um filme contundente, é um filme baseado numa obra extraordinária do grande escritor amazonense Milton Ratum e é um filme que fala dessa encantaria da Amazônia, dos seus mistérios, dos seus encantos, de como um amor pode deixar um homem pensando na sua existência. Que conta a história desse amor proibido, dessa saga desse homem para encontrar a mulher dos sonhos dele, a mulher que ele idealiza, é um amor da infância, eu acho que o Milton consegue retratar em tudo que ele faz de uma forma muito pura, muito bonita. E tá aí o resultado dessa obra-prima dele. Daniel, então, primeira vez que você assiste ao filme na íntegra aqui em Tiradentes, como é que foi essa experiência? Maravilhoso, eu achei incrível, assim, Guilherme realmente orquestrou esse filme de uma forma muito bonita, acho que passou o livro pra cá também um pouco, esse filme é um filme literatura, assim, sabe? Em muitas cenas eu falei, olha, eu já tô dentro do livro aí, opa, já tô no filme, sabe? Achei que ele misturou bem isso aí, ele soube pegar das páginas ali do Ratum e ter autonomia também, pra seguir outros caminhos, né? Você também teve essa mesma autonomia pra compor um personagem que é tão forte, de um autor que é tão forte também, né? Sim, eu tive total, total liberdade do próprio Ratum, do próprio Ratum, tava eu, né, o pescador que me alimentou, né, me alimentou nessa jornada com palavras, enfim, e o Guilherme nos guiando aí, era incrível. Às vezes takes bem curtos, assim, eram jornadas, assim, exaustivas pra chegar em algum resultado ali, né? O Milton foi uma grande porta de entrada pra ficção. Eu venho de uma tradição de documentário naturalista, de realidade urbana, e me jogar num rio no norte do país foi a melhor coisa que eu pude fazer nos últimos cinco anos da minha vida. De tudo, o que mais me orgulho e tive prazer é ter dirigido atores nessa primeira incursão na ficção. O Daniel se entregou, assim como a Dira, a Mariana, o Adriano Barroso, de uma maneira, enfim, ele tomou os rios da Amazônia, tomou aquele céu enorme da Amazônia pra dentro de si, e eu acho que isso imprimiu na tela. O Guilherme falou já em algumas entrevistas do seu processo, da sua entrega mesmo a esse personagem, que você chegou, entre outras coisas, a dirigir de carro do Rio pra Belém. Queria que você falasse, por favor, um pouco sobre essa composição desse personagem, de todos os processos que, pelo que você tá dizendo, foi muito, foi especialmente intenso, assim, né? Foi bem intenso mesmo. Foram seis dias de jornada, assim, com paradas estratégicas, um jalapão, sabe assim, mas tudo com o personagem já na cabeça, com a barba desse tamanho, com o cabelo desse tamanho, né? E com o personagem aqui, com os textos, com as imagens, e fazendo imagens novas, né? Buscando uma preparação própria e internalizando isso tudo, né? E parece que ele participou de algumas fases, né, das filmagens. Como é que foi essa participação? Como é que foi esse olhar do Ratum ali, bem de perto? Olha, o Milton Atum foi uma benção iniciar o filme. A primeira cena que a gente fez do filme foi com o Milton. Na noite anterior, que era a última noite de preparação, ele leu um poema do Cavafis, que é o grande poeta árabe, que é o prólogo do livro Órfãos da Eldorada. E eu acho que ali ele nos colocou um manto de grandiosidade, que é um pouco a literatura do Milton, né? Que nos eleva a um outro tempo, a temas maiores e a personagens míticos. Órfãos do Eldorado, o livro e espero que o filme seja um voo a personagens e a tempos míticos. Deixa eu ver se quer. Pra te conquistar, ousar, armas que tenho, pra te enfeitiçar, te deixar louco por mim. Você é minha presa, como loba, vou te cançar, quero ser o seu.